A odontopediatria é o ramo da odontologia que cuida da saúde bucal das crianças. Hoje sabemos que o grande medo que as pessoas têm de enfrentar a cadeira do dentista é devido a experiências negativas que tiveram quando eram crianças. Por esse motivo, o trabalho do odontopediatra é tão importante. Eles são os responsáveis pela higiene não só das crianças que já têm os dentinhos, mas também dos bebês e das gestantes. Aliás, as mamães devem procurar esses profissionais ainda durante a gravidez, enquanto ainda tem um tempo sobrando, sabe? Para se informar sobre os cuidados que devem ter a partir do nascimento do seu filho. Para esclarecer muitas dúvidas que aparecem no nosso dia a dia hoje, eu estou recebendo a odontopediatra, a doutora Cíndia Nara de Vardim. Seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Cíndia Nara, bom dia. Hoje está dando só saúde bucal na televisão, hein? É verdade. As redes abertas, é, que coisa boa. Ainda bem, né? A conscientização está cada vez melhor. E quando a gente fala em saúde bucal, nós estamos falando exatamente disso. As pessoas confundem. Acham que escovar os dentes pode fazer bem. E não é o início de tudo, né? É verdade. Tudo começa pela prevenção, pela bota. Então, temos que estar sempre atentos ao cuidado da saúde bucal dos nossos pequenos, né? Mas também o das mamães, também, como você falou, dos adultos. Bom, quando que é a primeira consulta? Aqui na introdução, a gente falou que a grávida já deve ir, né? Exatamente. Mas vamos esquecer que a gestante, vamos pensar que a gestante foi, fez a sua avaliação, aprendeu. O bebê nasceu ou a criança nasceu? Quando é a primeira vez que eu tenho que levar ele no dentista? Então, a gente não tem assim, digamos, olha, com um mês, dois meses. Mas até mesmo antes de começarem a inocionar os dentinhos de leite, né? Pra gente já passar essas informações de como fazer a higiene. Porque mesmo antes da criança ter os dentinhos, a gente já ensina a mãe como deve proceder pra fazer essa higiene da cavidade oral. Porque a criança só ingere líquidos, praticamente, só a amamentação. Mas é importante que não fique, né? Restos do próprio leite entre a bochecha, na gengiva. Então, a gente já incentiva pra que esse hábito já se inicie. Tá com gripe, tadinha, imagine. Se inicie bem antes até mesmo da erupção dos dentes descidos, né? Tá. Então, essa fase que as mães não gostam, é importante sim. Você fazer a higiene bucal mesmo antes dos dentinhos. É aquele fraldinha, né? Ou uma gaze. Pode ser a fraldinha de boca mesmo, que tenha a mão, né? Não é uma coisa assim difícil. Ou a própria gaze, né? Tá. Passa na gengiva e vai coçando. Eles gostam, né? Eles também gostam. E é a questão, Fabiana, de a gente inserir o hábito da manipulação da cavidade oral, né? Porque a criança, tudo é novo, né? Então, a gente tem que já inserir o hábito nos primeiros meses de vida mesmo, né? Tá. Quais que são os fatores de risco pra que aconteça a cárie? Porque, embora as pessoas não saibam, cárie é uma doença, né? É uma doença. O que que pode ocasionar? Então, na verdade, ela é uma doença de vários fatores, né? É multifatorial, como a gente fala. Então, depende muito de condições de hábitos de higiene, depende de dieta alimentar, problemas sistêmicos da criança também, né? Porque existem também algumas doenças sistêmicas. Então, na verdade, são multifatores, né? Então, se você não tiver uma dieta alimentar balançada, se você não tiver uma boa higienização, né? Depende também muito até de nível cultural e socioeconômico também, né? Tá. Então, não é uma coisa assim, ah, não, comeu muito doce, vai... Não é só a questão da alimentação, né? Existe uma associação de fatores. É essa junção que pode... Essa junção é que vai ocorrer. E existe também o que a gente chama, assim, de alto, baixo e médio risco de cáris. Existem crianças que têm, né? Essa classificação. Então, às vezes a criança tem um alto risco, às vezes não. Então, a gente precisa analisar tudo isso, né? Na nossa primeira consulta, a gente sempre faz isso, né? Ver qual é o meio da criança através da anamnese. A gente coleta dados pra gente poder fazer, né? Um prognóstico e um diagnóstico correto. Tá. Eu não posso esquecer hoje de fazer perguntas sobre o famoso selante, que da última vez que eu trouxe você, depois na rede social todo mundo ficou com as dúvidas. Até se a produção me permitiu, vou fazer já, saindo um pouco aqui da nossa sequência de perguntas. Porque ainda existem mães que acham que fazendo o selante não precisa mais escovar os dentes. Então, eu quero que você deixe bem claro em que dentes é possível fazer o selante e que o selante é só uma proteção. Não é uma... Você não pode trocar pela escovação. Nada você pode trocar pela escovação, né? Nenhum bochecho, porque às vezes, ah, mas não deixa escovar. Mas aí eu comprei um enxaguatório e faz bochecho todo dia. Não funciona, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, o selante, ele é um, né, um material que nos ajuda a fazer uma prevenção. Então, assim, ele também não é um indicado em todo... Primeiro que você não sela todos os dentes, você sela molares. Tá. Né, que são os dentes posteriores, que ficam mais atrás e que tem aqueles sucos, aquelas cicatrículas e fissuras, onde realmente a alimentação fica mais, né? Às vezes, a mãe não consegue tirar direito, principalmente quando a criança come muito alimento, tipo essas bolachas recheadas, sabe? Então, eles ficam, né, grudadinhos. Então, a gente faz o selante, né, pra promover, pra ficar uma superfície mais lisa, né? Respeitando a oclusão do paciente também. Você não pode deixar reto, né? E pra prevenir, né? Mas o selante não é uma coisa assim, ah, toda criança vai selar. Não, existem critérios que a gente analisa. Ah, não é toda criança que pode fazer, tá? Não, não selamos todas as crianças. Tem crianças que não têm indicação, mesmo que tenham, né, tenha cicatrículas e fissuras ali na face oclusal do dente, mas não são todas as crianças que realmente vão necessitar a realização do selante. Do selante. Beleza. Acho que tá esclarecido aí, né? Então, por favor. Bom, o que que é possível fazer pra aliviar aquela angústia, aquela coceira desesperada que eles ficam quando está vindo os dentinhos? Então, normalmente a gente tem os mordedores, né, que você pode oferecer à criança. Existem os mordedores que tem, tipo, um silicone dentro que você coloca, você pode colocar no freezer e você dá pra criança o gelado. Ah, vai aliviar. Bastante. É, você pode fazer uso das dedeiras de silicone pra massagear a gengiva também, né? Tá. E em alguns casos onde existem as chamadas febrícolas, né, que não chegam a ser febres muito grandes, né? Na temperatura muito alta. Então, você pode aí, lógico, né, fazer o uso de um antitérmico junto, né? Tá. Então, é importante avaliar também, né? É, tudo tem que ter uma avaliação, né? Você não pode começar a dar uma medicação sem você ter uma prescrição, né? Então, você vai por, né, atendendo antes. E é verdade que quando tá pra vir os dentinhos, as crianças podem vir até ter febre? Então, podem ter, assim, na verdade não são todas as crianças, mas podem ter alguns episódios, né? Mas não chega a ser também uma febre muito intensa. Ah, tá. E o que pode acontecer também, e acontece bastante, eu percebo bastante isso no meu consultório, é que principalmente nos molares, lá, quando começa a nascer, eles formam o que a gente chama de edema de erupção. Então, a gengiva fica bastante inchada, às vezes ela fica com, tipo, até com um líquido por dentro, com sangue junto, e às vezes a gente precisa fazer uma excisão ali, um cortezinho Ah, mãezinha, pra ajudar a sair. E isso ajudia bastante da criança, né? Porque você vê, né, tem bebês e crianças que ficam desesperados com aquela coceira. Então, às vezes, quando ocorre, esse edema de erupção, às vezes ocorre, normalmente, com um pouquinho de febre junto, né? Tá. Então, sempre é importante avaliar. Avaliação, né? Tudo que você vai fazer. A escova de dente, a escova dental faz a diferença na hora da escovação? Tem que saber escolher a escova? É, a escova dental não pode ser uma escova de cerdas duras, tem que ser de cerdas macias, né? Tem que ter a cabeça pequena, não pode ser uma escova muito grande, porque senão você machuca a parte de tecidos moles da criança, né? Então, e hoje a gente tem uma gama muito grande de escovas no mercado, né? Então, tem marcas que já oferecem as fases, né? Até tantos anos, até tantos meses, é bem interessante. Ah, legal, porque aí você pode ir adaptando de acordo com a idade do seu filho, né? Isso é interessante. Exatamente. Porque eles vão crescendo, no começo eles adoram aqueles personagens, etc. Depois eles vão crescendo, você vai adaptando e vai trocando. Falar em trocando, de quanto em quanto tempo troca a escova dental? Então, assim, normalmente o quê? Quando a cerda começa a ficar espalhada, como a gente diz, você já está na hora de trocar. A gente aconselha, né? Dois, três meses, mas existem pacientes que às vezes precisam trocar antes. Mas, principalmente o paciente que faz tratamento ortodôntico. Porque aí, na escovação, existem as brectas, tudo. Então, aí, a escova, ela acaba sendo destruída, digamos assim, entre aspas, com um maior... Mais rápido, e aí tem que trocar. Exatamente, aí tem que trocar. Então, assim, é o bom senso de você ver. A escova começou, e principalmente a criança, porque a criança, às vezes, ela morde a escova, né? Então, você tem que estar atenta. Porque cerdas que não estejam redinhas, ela não limpa nada. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, tem que trocar, tá bom? Olha, eu conversei aqui com a odontopediatra, a doutora Cindy Anara de Vardim. Se você ficou com alguma dúvida, ou se você quer marcar um horário para os seus pequenos, o telefone é 42, aqui em Ponta Grossa, 3223-2007. Vou repetir. 42-3223-2007. Quero convidá-la para vir semana que vem, se você conseguir encaixar na sua agenda, para a gente falar sobre essa página sua da revista, que é atendimento domiciliar, que não é só para crianças especiais, mas como pacientes especiais, né? Então, primeiro, quero te agradecer a parceria e por ajudar a enriquecer a nossa revista aqui com o conteúdo. E já deixar pré-agendado com você para a semana que vem e falarmos sobre esse tipo de atendimento. Pode ser? Pode ser, claro. Obrigada, viu? Muito obrigada. É sempre um prazer te receber. Também. E eu morro de rico assim, já porque ela é odontopediatra, mas é a minha dentista. É, eu tenho algumas. Eu chego no consultório, aquela criançada fica me olhando. Obrigada, viu? Muito obrigada, Fabiana. Imagina, é sempre um prazer te receber.